Fala galera, muito bem, muito bem, muito bom dia pra todos, espero que todos estejam bem O que nós vamos fazer hoje? Eu mesmo vou instalar o som Muito caro pra instalar uma potência, de um chiqueirinho Até a potência não é muito, fio, entendeu? E eu fiquei vendo a internet, eu sei instalar o som, sabe? Sem instalar o som, aí eu, meu, vai instalar, muito caro, cara Tem um lugar que é 200, tem um lugar que é 260, outro lugar 160, vai instalar o som, cara Entendeu? Aí eu comprei ontem já, é, fio, 16 milímetros 16 milímetros, ó, acho que não foca não E um porta fusível, certo? E eu esqueci de comprar um negocinho que vai na ponta aqui Esqueci o nome dele E vou lá comprar agora E vocês vão junto comigo com o Vogue, tá ligado? Esquentar, né? Esquentar o Gasparzão É, já adiantei, já passei o cabo RCA Tá lá na frente E é isso aí, né? Vamos lá comprar isso E está lá o filhotão Deixa eu vou, eu vou comprar mais um metro Desse aqui, pra colocar ali Poder estar lá atrás, lá já O banco Pra quem tem Fusca, quando sai de manhã, não liga ele Não sai andando já que nem louco, não Deixa ele esquentar um pouquinho O óleo subir um pouquinho Porque é bom É muito bom Bom, vamos lá, né? Porque tem que trabalhar ainda hoje, né? Tem que dar tempo pra ver como que está o filhotão Galera, vou lá, faixa o portão Eu já volto Muito bem, vamos Vamos lá comprar o fio Pessoal, acho Eu estou indo de carro Porque tem um Virgote de som aqui Bem perto de casa mesmo Ver se ele está aberto Se ele não estiver aberto Eu vou ter que ir lá na cidade comprar Não, não, não Bom, vamos lá Vamos ver se ele está aberto Se estiver aberto, bem Se não estiver Fazer o que, né? Ainda vai para um vlog enorme Espero que ele esteja aberto, né? Já para instalar, já Ah, não está aberto Já liou Bom, amigo, você podia abrir, né? Coloquei a câmera aí Para vocês verem a frente aí agora Eu vou voltando para casa Comprei esse terminazinho aqui Tudo Por sair em casa eu mostro para vocês lá Beleza? E vamos instalar Eita nóis Eu estou aqui E vou instalar A potência Agora aqui Pode voltar Ah, aqui não pode Proquete não Ah, beleza Ah, aqui não 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 Sinal vermelho. Olha o bando aqui, olha esse mano aí, mano. Esse mano, né, né? Tô embora. Comprei aqui, galera. Nossa, foi mais barato indo no lugar que eu comprei os outros cabos lá. Mas tudo bem. Vamos que vamos. Tá chegando em casa. É isso aí. Vamos ver se o cara recoleta. Vai, fiolo. O cara falou. O cara falou assim, vai, tem. Dá um salve pra câmera. Esse B-Buster trabalha. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vira aqui. Não é aqui, gente. Não é. Meu pai não tem um Fiat Strada. Vai ter uma Fusca, mano. Galera, vou lá abrir o portão e já voltou. Tá vendo? Meu pai tem um Fusca. Não é um Fiat Strada. Galera, vou virar a câmera aqui pra mostrar pra vocês o que tá lá na potência. Beleza? Galera, aqui eu comprei os terminais. Minha bateria. E pra... O... Quarto Fusivo. Beleza? Deixa eu ver aqui. Vou achar o alicate lá e já volto. Galera, achei o alicate. Agora eu desencapar essa ponta aqui. E... Vou ver o tamanho do fio aqui. Vocês não lembram, galera. Muita coisa, né? Muita coisa, né? Tentar desencapar essa ponta aqui. Se conseguir, eu vou queimar a ponta e vou desencapar ela. Ai, 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 ó. Não parece que eu tô ansioso, cara, pra ligar essa potência. Ainda mais com esses fios arão aqui, ó. É fogo. Se eu conseguir aqui, galera, eu vou mostrar pra vocês. Nossa, galera, tem que colocar estanha aqui, ó. Fio é muito grande pra esse terminalzinho. Vai fazer o que, né? Vou ver se eu achou um amigo meu que tem estanha lá e só o outro aqui pra mim. Falou? Agora, ó. O terminalzinho aqui já tá no fio. Isolei aqui pra não ter nenhum contato, certo? E agora, ele vai no porta-fusivo. Esse aqui, ó. Ele vai pra for usar aqui. Aí o outro sai e liga o positivo da bateria. Sem segredo nenhum. Vou lá pegar a chave. Ah, não, ele tem aqui. Iiii, que bom, né? Vou pegar a chave aqui. Agora aqui, ó. Coloca esse aqui aqui. Esse terminalzinho aqui, ó. Coloca a roela de pressão nela aqui, ó. Pra fuzir em cima. Não tem segredo, ó. Terminalzinho, tal. Aí você pega a chave aqui, ó. Que lindo que ela é. Número 11, pra vocês. Beleza? Eu vou usar ela bem aqui. Deixa ela bem presinha, pra não ter nada errado. Eu vou usar ela bem aqui, ó. Não precisa de muito excesso, não. Tá pronto, ó. Vou fazer a mesma coisa do outro lado. E colocar o positivo da bateria. E ligar na potência, ó. Galerinha, tá pronto aqui, ó. Fiz essa parafusadinha lá dentro. Pra bateria. Bateria já tá tudo certinho. Ligando o positivo da bateria. Quebrei o cinto. É um antigo meu aqui. Tá aqui jogado. Eu quebrei ele. Vou ligar fora, né? E vou... Ligar... Escapar... Outro fio aqui, ó. Esse de um metro aqui. Pra... Ligar no negativo da bateria. Beleza? E ligar na potência. Não tem segredo. Não tem segredo. E depois eu ligar a potência. E... Beleza. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Aqui, ó. Já liguei já. Aqui o porta fusível. Aqui... Na bateria, já liguei tudo. Os terminalzinhos. Tô certinho aqui. Solado. E a potência aqui, ó. A filhona aqui, ó. Olha o tamanho dela. Tá ligado também. Tô certinho aqui. Eu vou comprar um... Um adaptadorzinho de 16mm. Que você coloca aqui assim. Aí ele encaixa. E não é pra coisa no meio. E já vai ficar muito bom. Colocar o... O som. Entendeu? Ainda bem que... Deu tudo certo. Deu tudo... Ótimo aqui, na verdade. E... É... Deu tudo certo. Eu economizei aí um máximo... Uns... Uns 200 reais. Isso. Uns 200 e pouco aí. Mas eu economizei bem. Graças a Deus. Tudo certo. Aí um vídeo eu mostro... É... Deu ligado, beleza? Para ficar com Deus. Se gostou, curte. Compartilha. Se inscreva. Ativa o sininho aí. E é nóis, beleza? Até a próxima. Falou!